É isso aí! Então, liga pra Carlas Food! Carlas Food! Horário do almoço? É, a fome chega! Realmente não tem hora e não tem momento. Fome bateu, temos que comer. Não tem jeito. Mas aonde achar uma comida deliciosa? Bem feita, boa, caseira e de qualidade. Difícil, né? Mas o principal, com um precinho que cabe no seu bolso. Aonde achar? Então, agora chegou. Então, liga pra Carlas Food! Passa um zap pra Carlas Food! Entrega rápido, preço justo e cabe no seu bolso. E o principal é uma comida boa e caseira. Na Carlas Food, os pratos são sortidos. E você pode comer bem e comer com qualidade, que é o principal. Comida de verdade e com qualidade. É só na Carlas Food! E você só basta ligar. Basta passar um zap. Peça pelo zap o cardápio do dia. E ficará atualizado com todos os pratos. O atendimento é personalizado. O número 974-688-304. Vou repetir. 974-688-304. Quer comer com qualidade? Uma comida boa e caseira? É na Carlas Food! É! Melhor pra você! 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 Obrigado.